E aí meu manchete, e aí parceiro, tô aqui em casa, chamei umas amigas e hoje vai rolar, cola aí, valeu De domingo a domingo, de janeiro a janeiro, nós tá jogando dinâmica com o dinheiro De Nike no pé, é daquele modelo, usa daqui que bolada, meu mano, tamo sem exagero É isso aí meu parceiro, vamos partir Paraná, vim, que hoje tem balinho e vai rolar, sacanagem E depois do vale, avisa pras novinhas, que vai ser na minha casa o banho de piscina E lá vai ter um banho daquele modelo, banho de piscina congelada e o uísque Banheiro e croma, saco, tudo no proceder, os patecos, Felipe, aviso a hora pra você Vai ver se não se atrasar, que o relógio vai constar, e o bonde vai dizer a hora pra tu chegar Depois da meia-noite, tudo pode acontecer, meninas até o céu fazendo, vai estremecer De janeiro a janeiro Mas tá jogando dinâmica com o dinheiro De Nike no pé, é daquele modelo, usa daqui que bolada, meu mano, tamo sem exagero É isso aí meu parceiro, vamos partir Paraná, vim, que hoje tem balinho e vai rolar, sacanagem E depois do vale, avisa pras novinhas, que vai ser na minha casa o banho de piscina E lá vai ter um banho daquele modelo, banho de piscina congelada e o uísque Banheiro e croma, saco, tudo no proceder, os patecos, Felipe, aviso a hora pra você Vai ver se não se atrasar, que o relógio vai constar, e o bonde vai dizer a hora pra tu chegar Depois da meia-noite, tudo pode acontecer, meninas até o céu fazendo, vai estremecer E depois da meia-noite, tudo pode acontecer, meninas até o céu fazendo, vai ser na minha casa